E aí, aqui é o Homem 6 e jovens, o vídeo de hoje se trata da treta do Potones com Gabs contra o maior nojento da comunidade de LOL. E pessoal, só uma coisinha, a gente tá quase batendo 170 mil inscritos, a gente tá muito perto dos 200 mil, então por favor se inscreve aí pra dar essa moral porque tá faltando muito pouco. Pois bem, na semana passada o Potones fez um vídeo, o exposed do maior nojento da comunidade de LOL, título curioso de fato, uma pena que ele nunca tenha jogado comigo no passado. E o cara que aparece naquele vídeo em questão é o Mr. Flapp Jack LOL, mas o Homem 6, ele joga LOL, o que ele fez pra ser considerado o mais nojento da comunidade que por si só já é nojenta só de base. Então, meu cara, não tava botando muita fé de que o cara seria um doente, mas um dia normal na internet brasileira. Ok, rapazes, eu pequei. Ah, eu vou revelar um negócio aqui que eu não gostaria de revelar pra ninguém, porque é um negócio íntimo, um negócio que eu guardo pra mim mesmo, ok? Mas na maioria das noites eu me sinto vazio. Bem-vindo ao clube, mas calma, não se preocupa. Isso vai continuar acontecendo durante muitos e muitos anos ainda. E baseado no que você fez barra continuar fazendo, eu não tenho esperança de que isso vai mudar também. Porque no fundo um cara desse sabe que a partir do momento que ele mostra quem ele realmente é, ninguém vai querer ficar perto dele. Se pá, nem ele quer ficar perto dele mesmo. Entende? E não é qualquer coisa que libera dopamina no meu cérebro. Eu tenho muitas pessoas à volta de mim, ok? Eu tenho pessoas que realmente gostam de mim, mas nem todas liberam dopamina. Ok, eu vou falar um negócio esquisito, ok? Meu único counter é simplesmente uma coisa, sei lá. Não é pior que gozar na foto dos outros, né? Mas eu gosto de chamar a mina pra cal pra ver elas jogando os jogos que eu pedi. E eu gosto de mandar nelas, ok? Poxa vida, que pena. Então não é qualquer coisa que faz você sentir prazer? Ou ter essa liberação de dopamina que você tá falando? Mas peraí, eu acho que foi muita informação pra minha mente de primata que nunca saiu do prata tentar entender. Você disse que tem um counter, sendo que eu acho que isso tá mais pra um fetiche. E você julga que o que você tem não é pior do que gozar na foto dos outros. E eu honestamente queria saber como que ele chegou nessa conclusão. E de como ele não percebeu que essas coisas têm uma ligação, como ele mesmo fala. Ai, eu me sinto muito vazio e sozinho durante as madrugadas. Porque tipo assim, vamos ser francos aqui. Você realmente acha que uma coisa não tem correlação com a outra? Que esse sentimento que você tem não é derivado da pessoa que você é? E que papo é esse de você gostar de entrar em cal com uma menina? Falar pra ela jogar um jogo enquanto você manda nela? Como que funciona esse negócio? Os jogos são tipo Dark Souls ou Resident Evil? Ah, isso vai sua piranha. Agora vai com o Leon até a beira do lago e fica atirando na água. Senhoras e senhores, temos um novo Christian Grey aqui. 50 tons de déficit mental. E pelo que eu entendi, o Putones foi lá, fez um vídeo dele baseado na treta que ele teve com outra menina. Que pegou um vídeo dele fazendo careta e acabou postando. Na intenção de fazer ele parecer ridículo. Mas tudo bem, vamos aí ver qual que é o lado dele na história. A explicação dele do motivo que levou o cara a fazer a exposed da mina. Só por ela ter postado um vídeo dele fazendo careta. O que eu posso dizer sobre a Luisa, cara? Bem, no começo eu achei que ela era realmente uma garota legal. Uma garota séria, entendeu? Mas aí o que acontece? A gente conversou e pá. Aí na primeira conversa que eu tive com ela, ela falou que tinha beijado um cara no dia anterior. E ela dizia que me amava. Ai, eu vou comprar passagem aí pra te ver. E aí ela falou, ah, eu beijei um cara na festa anterior, entende? Aí eu falei, porra, que merda, hein? Pra alguém que dizia que me amava. Ela falou, não, eu achei que você ia achar isso normal. Eu não achei normal porra nenhuma. Caralho, ele ainda se questiona o motivo do porquê ele se sente vazio sozinho. E meu amigo, olha só. A menos que tivesse uma aliança na mão dela, ou tivesse um acordo entre vocês dois, essa mina poderia beijar quantas pessoas ela quiser. Mas homicéis, ela disse que amava ele. Ok, tudo bem então. Eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes eu acabei ficando com uma pessoa pensando em outra. Essa é a régua da minha moral e a minha linha de pensamento. Se eles não tinham nada sério, qual que é o impedimento dela em ficar com outras pessoas? E se é motivo pra que eles ponham ela assim, se fosse um namoro ou um acordo monogâmico, aí sim, faria total sentido ele colocar na mesa a famosa carta do Corno Inconformado. Essa mina aí, ó, vou explicar uma história pra ela, cara. Essa mina aí, ela foi lá ver o Brance, o pro-player Brance, né? Aí o Brance cumpriu ela, aí o que acontece? O Brance largou ela fora e ela começou a chorar. Ela disse pra mim, né, cara? E eu devia ter feito o mesmo. Eu devia ter te largado fora. Devia ter sido um good guy, cara. De verdade, assim, cara. Coisa que eu não sou, entende? Ok, então ela tava de rolo com o Brance, que é um pro-player de LOL. E o cara meteu a linguiça nela e acabou pulando fora. Então você viu isso e a primeira coisa que você pensou foi É, eu realmente deveria ter feito a mesma coisa. Eu devia ter comido ela e pulado fora também. O que, olha, com todo respeito, eu sempre ouvi dizer que a ocasião faz ladrão. Então, em um cenário desse, o seu principal pensamento seria você replicar a atitude babaca que ele teve com outra pessoa. E o que a gente tem aqui não é a questão da situação, e sim do seu caráter. Porque dentro da sua cabeça, você chegou nessa conclusão. E mesmo que você não tenha feito o que o outro cara fez, sua hipótese da cogitação dessa possibilidade já é algo bem bizarro pra se pensar. Isso, além de mostrar a real pessoa que você é, mostra muito da sua personalidade. e das suas reais intenções que você tem na hora de conhecer uma pessoa. Eu realmente expus o meu pior lado pra uma garota. Infelizmente, mulher é frágil, né, cara? Não tem nem o que fazer nessa porra, né? Essa mina, a cada festa que ela vai, ela dá pra uns três, quatro caras diferentes. A bucina da mina deve ser toda arregaçada, cara. Eu quero saber quem é que tem pica pra isso. Tá bom então, fala pra ela me mandar um salve lá no Instagram. Eu vou trocar uma ideia com ela, e quem sabe aí chamam ela pra dar um rolê. Beleza? E aqui tá a porra do vídeo, ó. Aqui tá a porra do vídeo que ela postou. Ela já pagou, né? Ó, tá se arrependendo. Por favor, eu te desculpei. Não é justo. E agora eu não xinguei. Tá se arrependendo de postar. Eu não posto as minhas coisas. É privado, pô. Entendeu? Desculpa, mano. Agora eu quero que você se foda. Entendeu? Eu quero que você se foda. Beleza? Eu não queria mostrar, rapaz, o meu pior lado pra vocês. Entendeu? Eu não queria mostrar que, querendo ou não, eu tenho uma parte narcisista, eu tenho uma parte psicopata. E eu não me orgulho disso, não me acho por isso. Ok? Ok, meu cara, eu entendi o que aconteceu. O ponto não é você expor esse seu lado ruim dentro da sua pessoa, e sim as coisas que você fez. Porque, sinceramente, a mina pode ficar e transar com quem ela quiser. Isso não tem nada de mais. Se você pudesse transar com alguém além da sua própria mão, é provável que você estaria fazendo a mesma coisa que ela. Mas não, por algum motivo. Parece que ela ter a vida sexual mais ativa que a sua te incomoda firmemente, cara. E por que isso acontece? A sua vida 2 é tão frustrada assim a ponto de você não aceitar o que ela faz? Essa briga dos dois foi algo que, quando eu vi, eu fiquei meio sem entender de início. Ele falou alguma coisa pra mina que ela não gostou, e ela vai e posta um vídeo dele fazendo careta, que ele tinha enviado pra ela. Ele viu isso no intuito de se vingar, acabou fazendo um vídeo expondo essa menina também, dando a entender que ela era vagabunda ou alguma coisa assim. Sendo que, pelo que eu tinha visto, ela tava solteira. Mas eles acabaram entrando em calma, e essa aberração aqui foi gravada. Não, repete pra mim, vai. Repete sério. Eu tô falando sério. Você cometeu um erro, né? É isso que você cometeu? Não sei. Tá bom, tá bom. Então eu vou apagar, beleza? Por favor. Eu não vou apagar. Cara, por que você acha que eu vou apagar, cara? Não adianta chorar, não adianta implorar, não adianta porra nenhuma. Você quis me fuder, não quis? Diz. Não, eu sou eu. Sim, você quis me fuder pra uma porra de uns like. Sabe o que eu... Eu sou eu, meu querido. Por isso que eu acabei. Chara, meu bem. Chara que eu amo. Olha, olha, tá bom, tá bom. Sério. Eu fiquei triste porque eu passei todo esse tempo falando com você. Todo esse tempo? Você mal passou tempo comigo, cara? Eu e a garota lá, a gente passava muito mais tempo, a gente se divertia. Sabe por quê? Porque ela gostava tudo de mim. Você não foi nada, não. Para de me comparar. Para de me comparar. Eu não tenho como comparar ela a você. Você não é nada. Entendeu? Você só é um Judas, engraçada. Eu te falei pra não postar negócio meu, não falei? Eu fiquei com ela porque você falou aqui, Judas. Você não vai se cortar, vai. Você não vai se cortar agora, né? Se você quiser, eu vou fazer. Se eu quiser, se eu fizer, você se corta. Eu faço qualquer coisa. Ah, que isso. Para. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá. Então, a coisa que você vai fazer é ir dormir e amanhã sofrer as consequências. Ui, cacete. Ai, eu tô tão feliz. Tô feliz. Porque alguém que tentou me fuder, se fudeu. Não chora, princesa. Não chora. Eu tentei. Eu não sinto isso. Eu fiquei com raiva. Ai, raiva, raiva. Eu já disse. Eu sinto raiva o tempo todo. Mas eu não exponho ninguém, entendeu? Eu tenho limites. Não importa quanto raiva eu sinto. Não importa quão merda seja a minha situação. Eu tenho limites, ok? Coisa que você não tem. E agora pode chorar à vontade. E obrigado. Eu honestamente, eu não sei o que eu penso a respeito disso. O cara se sente bem, fazendo com que outra pessoa fique nesse estado. Nada moral que essa menina tenha feito. Justifica isso. E muita atenção no que eu disse. Nada moral. Segundo o meu conceito. Se ela cometeu algum crime com ele, ele que vai e procura justiça. E só isso é o bastante pra que qualquer canal de opinião faça um vídeo em cima. Tanto que o Putones e o Gebs acabaram fazendo o vídeo. Só que o vídeo do Gebs parece que acabou caindo. E quando esse cara reagiu ao vídeo do Putones, ele me solta essa pérola. Entendeu? Mas como é que merda? O Putones não me respondeu até agora. O que que tá acontecendo? Será que ele tá vendo criança no PC dele? Eu acho que tá, né? Bem, primeiro que o Putones não tem obrigação de te responder. E eu acho que ele também nos mistura com o vagabundo jogador de LOL. E segundo, o que você quer dar a entender com o EC? Ele deve tá vendo criança no PC dele. Não, não. Ele não deve tá querendo fazer essa imputação de crime assim na cara dura. O que é do esquisito fudido, né? Ele rebaixou totalmente. Então por que que ele fez um vídeo de 52 minutos, cara? Se essa treta aqui foi irrelevante. Eu já apaguei a porra dos vídeos. Tá ligado? O cara realmente tá sem conteúdo. Cara, ó. É só me pagar, ó. Se ele tá sem conteúdo, ele me paga. Ele me paga. Eu faço conteúdo pra ele. Não tem problema nenhum, cara. Tu tá sem conteúdo, seu pedófilo. Eu faço conteúdo pra tu, cara. Não tem problema. Só me paga um dinheirinho ali, cara. Eu arranjo um roteiro pra tu legalzinho. E eu faço pegar view, cara. Não tem problema nenhum, cara. Entendeu? Flapjack, as pessoas tão falando disso pra alertar que existem pessoas como você. Você quer falar que o Putones é pedô? Sendo que você tem Jack no nome. Você joga LOL e grava nesse quarto escuro com a cama de fundo toda bagunçada. Parecendo o covil do Jeffrey Dahmer. E você quer mandar que o cara é pedô? Você tem certeza disso? Ah sim, eu não vou afirmar nada. Mas isso que eu disse, somado a sua personalidade conturbada, mais essa sua frustração sexual aparente? Bem, eu não vou afirmar nada. Fica a dúvida aí no ar. Pra vocês terem uma ideia do quão ele e os seguidores dele são doentes, pegaram a foto do Putones e... Bem, como eu digo isso? É... Gozaram em cima. É, é exatamente isso que você ouviu. E infelizmente pro Putones e também pro Gabs, fora uma consequência judicial, eu não acho que não vai acontecer nada com esse cara. Porque ele já tem um público lá na Twitch. Ele já tem o pessoal que assiste ele. As pessoas que gostam de ouvir as atrocidades que ele faz e as coisas que ele fala. E meio que ele tá começando a ficar famoso, sabe? De um jeito ruim. Mas ele tá obtendo fama. Se era esse o objetivo dele, parabéns, ele tá conseguindo. Alguém como esse cara, aparentemente já tá na bosta. E qualquer coisa que vier pra ele é lucro. Não importa se um vídeo foi falando bem ou falando mal. Então é meio como se ele estivesse na vantagem. Em conclusão, caramba, nem tem algo foda pra que eu possa chegar e refletir com vocês. Se for pra mim pensar de forma rasa, pessoal, não humilhem ninguém em calma sim. Isso é errado. E fazer coisas erradas... Sei lá, é feio. E Putones, você consiga uma boa indenização em cima desse cara. E claro, dá o like e se inscreve. E claro, dá o like e se inscreve.